Olá pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo informativo aqui no meu canal. Antes de mais, malte, peço desculpa se a qualidade de imagem possa não estar a melhor aí do vosso lado, porque ainda estou tentando fazer aquelas configurações para adaptar aqui o meu OBS para a qualidade de imagem 1080 polegadas. E claro, eu, como eu estou aqui no meu computador, uso a minha televisão e a minha televisão não tem aquela resolução que chega para apresentar as coisas em 1080 polegadas, como eu vejo agora, ou seja, se eu me terem 1080, os ícones ficam pequenininhos e quase mal dá para ler, então tenho a que está ali. Pronto, e fora também diz já que estou a trabalhar numa nova música, até posso mostrar-vos aqui um bocadinho, antes de passarmos à parte principal do vídeo. Pronto, vamos ao ponto principal deste vídeo, malta. Bem, vocês, alguns de vocês já sabem que eu comecei um outro canal aqui no YouTube e comecei quando e o porquê. Pronto, já agora, pronto, vou manter este canal aberto aqui para vocês. E também, este vai, claro, continuar a receber conteúdo, etc. E claro, especialmente os Fight Clubs. Também, pronto, temos aqui o meu novo canal. E este, claro, vai receber conteúdo que eu ainda tenho aqui no computador para colocar no canal. Bem, tenho aqui, tenho aqui alguns vídeos, já posso apagar este, tenho que escolher aqui só alguns para, pronto, para colocar aqui no meu novo canal. São vídeos que também estão no outro canal. E porquê é que eu criei este novo? Bem, eu vou mostrar-vos porquê. Há tempos recebi, aqui no canal, uma advertência por violação das regras de comunidade. Posso aqui mostrar, foi de um vídeo em que a própria plataforma não conseguiu diferenciar o que é que é real e o que é realidade virtual, ou seja, do mundo dos jogos. Considerou uma cena de um jogo como nudez explícita. Pá, antes, não sou eu que faço as regras, aliás, é a própria plataforma. A plataforma, pronto, confundiu o nudismo gráfico com o nudismo real. Mas sim, também tinha aqui uma outra, esta aqui, claro, que foi a mais que me fez criar um novo canal. Foi advertência pelos direitos de autoridade. Não, não foi esta. Esta aqui foi por causa de um vídeo. Um vídeo que eu tentei colocar aqui no canal. Ah, estava aqui. Também um vídeo que eu removi. E, opa. Removi. E o que é que era? Era um vídeo onde eu fiz uma chamada de atenção aos pais para educarem os filhos. E, pronto, e nesse vídeo via-se uma criança a tratar mal, a bater. E a insultar uma pessoa adulta com algum excesso de peso. E vê-se mesmo a criança a bater na pessoa. Essa pessoa, claro, depois acabou só por dar um pequeno empurrãozito na criança. Bem, eu comentei, pronto, fiquei do lado do homem, porque o homem não estava a fazer nada de mal à criança e a própria criança que estava a ser muito mal adequada e a bater-lhe. Pronto. Bem, então criei aqui o novo canal. E vocês, por já viram aqui, estão a ver aqui uma coisa? E porquê que... Pá, vocês estão, se calhar estão a perguntar, porquê que estou a ver aqui? Este vídeo vai dar amazementos de GTA e o trailer do novo filme da série Invicta, também aqui. Porquê? Bem, eu vou explicar porquê. Porque à medida que eu vou fazendo conteúdo novo, eu vou colocando nos dois canais. Canais, sim. À medida que vai sendo feito, imaginar que, pá, que daqui a um bocado gravo um vídeo qualquer de um jogo. Faço edições, renderizações, etc. Depois vou partilhar. Eu vou partilhar, não partilho só, por exemplo, só neste canal. Partilho também neste. Pronto, vou partilhar um dos... Os vídeos que eu faço, vou partilhar um dos dois canais. Ou seja, pá, temos aqui o exemplo, o trailer do filme. Está em dois canais. Pá, isto vai ser até quanto? Vai ser até uma altura em que eu esteja a ver mais ou menos qual dos dois canais é que está a render um bocadinho mais de visualizações. E também de subscritores. E depois farei conteúdo, pá, por exemplo, vamos supor. Bem, como neste canal aqui tenho mais vídeos de GTA e alguns vlogs, etc. Então, poderei vir a fazer deste canal. E, claro, se os vídeos de GTA e vlogs tiverem mais views do que outras coisas, um canal só mesmo para GTA e vlogs. Aliás, e depois este aqui fica para outras coisas, mas também fica para vlogs. Para vlogs também saem neste. Mas para GTA, não sei. A não ser que seja uma coisa feita com o editor da Rockstar. Pronto. Bem, meus amigos, é tudo por ter ido falar por agora. Bem, assistam ao trailer do filme Invicta, Casino Royale. Assistam também aqui ao meu canal. E, malta, façam agora, no meu novo canal, façam isto. O que eu vou fazer? Subscrever. Clicar no sininho. E clicar em todas. Ok? Façam isto neste. E façam igual neste. Ok, malta? Ah, e também, por enquanto, as streams vão ficando para já neste canal. Ok? Por isso, meus amigos, fiquem bem e até à próxima.